Vamos a Brasília. Como punição após o vazamento da visita de Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria em Brasília, funcionários brasileiros são demitidos. Da capital federal, o repórter Pedro Nascimento ao vivo tem os detalhes. Ô Pedro, a decisão ocorre mesmo sem a comprovação da participação dos trabalhadores na divulgação dos vídeos. Bom dia! Bom dia também pra você, Ostaque. Bom dia também, Kátia. Bom dia. E claro, bom dia pra todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, essa é uma informação que foi confirmada pela CNN e que mostra as consequências daquele vazamento de vídeos nos quais o ex-presidente Bolsonaro é visto se abrigando por dois dias em meio ao carnaval deste ano na Embaixada da Hungria aqui na capital federal, conforme revelou o jornal New York Times. São pelo menos dois funcionários brasileiros que teriam acesso à central de monitoramento de vídeos e que sofreram essa punição pelo vazamento das imagens do circuito interno e, como você disse, ainda sem essa comprovação de que teriam participado desse vazamento. Esses vídeos, desde que vieram à tona, complicaram ainda mais a situação de Bolsonaro diante da justiça, ele que é investigado, entre outras coisas, por suspeita de tentativa de golpe de Estado. Como uma das restrições impostas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o recolhimento do passaporte do ex-presidente. E aí, quatro dias depois, Bolsonaro foi visto se abrigando na Embaixada da Hungria, no que muitos têm apontado como uma tentativa de se proteger de uma possível ação da Polícia Federal que não chegou a acontecer. E, intimado a dar explicações ao STF sobre esse episódio, a defesa do ex-presidente diz que ele não temia ser preso preventivamente e que ele teria se abrigado na Embaixada da Hungria durante o feriado do Carnaval, não para pedir asilo político ou para tentar escapar de uma possível prisão preventiva, mas apenas para manter contatos com a Hungria, que a gente lembra é um país comandado desde 2010 pelo primeiro-ministro Victor Orbán, que é um aliado político de Bolsonaro. Ontem, durante um evento que aconteceu aí em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o ex-presidente Bolsonaro chegou a comentar a respeito desse episódio, disse que até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro questionou sobre essa estadia misteriosa na Embaixada, mas também não deu muitos detalhes sobre como foi essa conversa e manteve apenas o que foi dito pela defesa. Esse episódio rendeu complicações para os funcionários brasileiros e também para o embaixador da Hungria, Miklos Raumay, que foi convocado a prestar esclarecimentos ao Itamaraty e repetiu a versão que foi dada pelo ex-presidente Bolsonaro.